Música Girasol foi uma melodia que o João me mandou Foi uma dessas parcerias nossas que o pontapé foi dele Ele mandou primeiro a melodia e eu fiz a letra depois E aí na época da montagem do disco a gente ficou pensando quem era bacana chamar e tal E como essa música tinha um arranjo de flauta, um arranjo super doce, uma melodia doce, bonita É mais um de samba mesmo, um arranjo que tem características de samba mesmo Eu conheci o João Calardo no início da minha carreira artística O João é o meu primeiro parceiro, é o parceiro mais constante que eu tenho Tenho várias músicas com ele, várias parcerias E é uma pessoa que me ensina muita coisa Principalmente com relação a caminhos melódicos, ao formato mesmo da canção Ele foi muito útil nesse sentido E é um parceiro que eu tenho de vida O João acreditou no meu trabalho desde o início Ele começou a tocar comigo quando eu ainda não era cantora, ainda não tinha gravado nada É um parceiro, é uma pessoa que eu tenho muita consideração, que eu admiro bastante E que trabalha comigo até hoje, é meu diretor musical É uma pessoa a quem eu confio as minhas canções Quando eu tenho coisas, tarefas que eu não consigo executar Eu apelo para o João, dá sempre certo O Fernando Temporão é uma figura que eu conheço da Lapa Estou conhecendo agora as composições dele Já tinha ficado muito tocada com a gravação deles que eles fizeram com a música do Paneirinho No CD deles, que foi o que me deixou muito contente Porque falam tanto da Lapa, tanta bobagem E aí tirando todas essas bobagens que as pessoas falam A gente pode ver que existe um caminho que as pessoas estão percorrendo Cada um com a sua identidade E o mais importante, sem medo de errar Acho que essa geração nova está mostrando isso aí A gente está mostrando a nossa cara E eu estou fazendo parte disso também Que bom É uma música alegre Que a gente convidou a Tereza E ela topou Ela ouviu a música Ela gostou da música E veio cantar Arrasou Arrasou Ficou lindo E uma faixa que eu gosto muito do disco Uma das músicas que eu tenho Claro que eu tenho orgulho de todas as músicas Essa é uma das músicas que eu tenho lá E com a participação da Tereza Tenho certeza que vocês vão gostar mais também Ficou bonito Ficou bem bonito Sentindo mais nada A gente vai gostar de você Quebra a mão desse homem Obrigado.